Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Histórica. Neste podcast, compartilho lições históricas com mais de 2.000 anos que têm o poder de nos proporcionar uma vida de maior equilíbrio, felicidade, abundância e paz. Hoje a gente lê a parte 2 do livro 8 de Marcos Aurelius, seu diário do Imperador Romano. Se você ainda não escutou nenhum, nós iniciamos ontem a primeira parte do livro 8 e temos no podcast anteriores, só você voltando, que tem todos eles de 1 ao 7 completos. Intercalados com Sêneca, com Eviteto, com Ryan Holiday e com outros conhecimentos históricos. Então vamos iniciar aqui. O que são Alexandre, Caio, César e Pompeu ao lado de Diógenes, Heráclito e Sócrates? Estes viram as coisas, suas causas, sua matéria e tais conhecimentos eram seus guias. Naqueles, porém, ainda havia ignorância de quantos fatos, a sujeição a quantos afetos. Ainda que você se arrebente em ira, nem por isso os homens deixarão de fazer o que fazem. Em primeiro lugar, não se perturbe. Tudo obedece à natureza do universo e em breve você não será ninguém em parte alguma, como Adriano e Augusto. Depois, faça atenção em seu objetivo. Observa-o e, lembrando da obrigação de ser um homem bom e do que a natureza humana conclama, cumpre-o sem desvaios e tal como lhe parece justo. Assim, atue no mundo sempre de bom grado, com modéstia e sinceridade. O propósito da natureza universal é transpor para lá o que está aqui, transformá-lo, erguê-lo dali e levá-lo para acolá. Tudo são mudanças, mas não há razão para temermos novidades. Tudo é corriqueiro e, ademais, no somatório as coisas continuam as mesmas. Quando você segue o caminho reto, toda a natureza se contenta. A natureza racional segue bem o seu caminho quando, nos pensamentos, não se associa ao falso e ao duvidoso. E nos impulsos, tende apenas para as obras do bem comum. E nos desejos e aversões, atende-se ao que depende de nós, acatando de bom grado tudo o que a natureza comum lhe atribui. Porque ela é uma parte desta, como a natureza da folha é parte da natureza da planta. A diferença está em que, no caso da folha, sua natureza é parte de uma natureza desprovida de sentidos e de razão, passível de ser impedida, enquanto a do homem é parte de uma natureza sem empecilhos, inteligente e justa, que atribui a cada qual, segundo o mérito, parcelas equivalentes de tempo. Substância, Causa, Energia e Acidentes No entanto, não busque validar essa igualdade comparando separadamente um fato sucedido a fulano com outro sucedido a cicrano. Mas, verifique o somatório de tudo o que ocorre com um ou com o outro. Você já não pode mais ler, mas pode refrear os excessos, pode suplantar os prazeres e as dores, pode se colocar acima da glória vã, pode não se irritar com os insensíveis e os ingravos, e ainda mais que isso, pode zelar por eles. Que ninguém lhe ouça mais se lastimando a vida na corte, nem você mesmo. Então, aqui mais uma vez ele vem, ele compara os grandes imperadores romanos com os grandes sábios gregos, Sócrates e Heráclito, e mostra que a força, o poder dos imperadores não são nada comparado ao conhecimento, à evolução de almas como os grandes filósofos. E é realmente quem inspira ele, né? E depois, no final, acho muito interessante, como imperador, você pega em Roma toda a história, né? Dos sanguinários, boa parte desses imperadores, e ele dizendo aqui, né? Você pode não se irritar com os insensíveis e ingratos, e ainda mais do que isso, pode zelar por eles. Isso vem muito de, você pega inclusive de Jesus, né? Você perdoar, amar seus inimigos, e também entre todas as religiões que pregam o perdão. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.